Sem clubismo, Ramon ganha do Sebum? Não. Esquece, esse ano não. Pode acontecer, torço pra caralho pro Ramon, sinceramente, sou fã zaço do menino, mas nesse ano não tô vendo isso acontecer não. Então, ainda mais que tá se confirmando um boato de dois meses atrás que o Sebum tá treinando na mão do Honey Rainbow, que é, na minha opinião, não é um consenso isso. Muita gente discute comigo isso, mas, na minha opinião, é o maior coach de todos os tempos, cara. Tem mais de 20 Olímpia nas costas, tá ligado? Ó, Tina, a sua opinião de que o Boff precisa melhorar pra chegar no top 10 Olímpia? Cara, o Boff ainda não tem volume físico suficiente pra chegar no top 10 Olímpia, mas eu acho a shape dele bem completo. O Boff não tem nenhum defeito grave no shape, treina pesado pra caralho, e, cara, eu acho que é coisa de tempo, coisa de tempo pra ele tá ali puxando um top 10, sim. Iago Neves, o que achou da treta Lucas e Félix? Bom, enfim, eu não conversei com o Félix pessoalmente ainda, cara, nem pro telefone, nem nada sobre isso, eu só acompanhei a treta, até porque eu já troquei ideia com o Lucas, né, e é um cara bacana pra caramba, mas eu acho que dessa vez pode ser que ele tenha se enrolado, tá, em relação ao que... É lógico, o cara foi demitido, vamos contextualizar, o cara foi demitido, ficou chateado pra caralho, né, como ele mesmo disse no vídeo, tava ganhando um salário legal, e aí da noite pro dia perdeu. Mas é assim, cara, a empresa, a empresa também tem as razões dela, então eu acho que no vídeo dele, ele acabou expondo muito apenas o lado dele, né, e aí o que que aconteceu? O direito de resposta, vamos dizer assim, veio através do Félix Bonfim, que é tipo assim, deve ser o direito de resposta mais, tipo, locomotiva batendo na parede que existe, então foi isso que aconteceu, né, o Lucas falou o que quis da forma que quis, colocando o lado dele, e o direito de resposta, quem deu foi o Felão, foi foda, caralho, teve palavrão e tudo, meu, bom baixarinho, cara, é uma pena que isso aconteceu, mas eu dei umas risadas altas, viu?